Oi, gente! Gente, ai que delícia! Estou aqui com Ana Lúcia! Oi, Ana! Se apresenta, vai, fala aí do seu canal. Eu sou Ana Lúcia, da comunidade Canção Nova, na comunidade já há 18 anos. E aqui, gente, realizando o sonho de muitas de vocês, né? De estar aqui no cantinho da Ana, e tudo evangelizando. Vim na cidade da Ana, já no segundo ano, estar no evento Jovem Coragem. E a gente aproveita pra dar uma passadinha aqui. Isso! Outro ano, né? Ano passado, quando a Ana veio, a gente gravou o outro vídeo. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês. E hoje, a gente decidiu trazer aqui pra vocês penteados para cabelos curtos. A Ana tem um cabelinho mais curto, né? E o seu cabelo é bem diferente do meu, né? Então vai ser legal pra gente mostrar aí essa outra versão, como adaptar. Porque eu sei que muitos de vocês têm o cabelo, às vezes, mais curto, menos cabelo, né? E aí a gente deu uns truques aqui pra dar volume também. E a gente vai bater um papo aqui também, né? Então vai com a gente! Até eu tô sem saber por onde eu converso, porque tem tanto penteado que eu quero fazer. Mas vamos lá! Vamos lá! Ana, então, me conta mais o seu canal do YouTube. O que você fala? Gente, porque a Ana tem canal no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Olha, foi inspiração em você, né? Você sabe disso, né? Eu sou evangelizadora há 18 anos. A gente tem muita experiência com TV, com rádio e internet e tal. Mas o YouTube surgiu vendo essas meninas que são lindas e que alcançam tanta gente através do YouTube. Eu confesso que eu já quase não assisto TV. Então o YouTube acaba sendo uma forma de chegar nos corações e levar a palavra de Deus. Porque é isso que nós fazemos. Eu já tinha um canal meio que escondido, assim. Comecei testando as músicas que eu ia fazendo e a gente ia observando o retorno das pessoas nos testemunhos de cada música, né? Eu comecei a perceber que era uma via muito boa pra testar música pro meu ministério de música. A Ana já me deu várias dicas, tudo. Porque, gente, eu gravo com o meu celular, bem dito lá. Lá mesmo que eu edito, entre uma missão e outra na estrada. Pra mim, assim, cada inscrito novo, testemunho, cada mensagem é uma grande conquista. Porque você não sabe o que faz no coração de uma pessoa. É, eu vejo, assim, que a gente, quando tá ali, né, postando os vídeos e, enfim, compartilhando as coisas, a gente pensa, ah, pode ter um impacto positivo, mas quando a gente recebe o feedback, né, vê um comentário, uma mensagem, assim, é coisa que a gente, às vezes, nem imagina mesmo, né? Muito! Uma coisa simples, um vídeo simples, né? Exatamente. É o que eu sempre falo pra quem tá começando no YouTube, que se a gente olhar pra gente, a gente não continua. A gente tem que olhar pros outros, praquilo que a gente tá levando pros outros. Porque a gente é muito fraco, a gente desanima por qualquer coisa, a gente tem nossos problemas. E, às vezes, uma mensagem que você manda pra uma pessoa, muda de vida, até pode salvar a vida de uma pessoa. E é normal, assim, eu atender pessoas passando por situações de morte na sua vida. E a gente falou sobre isso no seu canal, né? Então, corra lá pra assistir, eu vou deixar aqui. Corre lá, corre lá. Gente, eu nem tô falando, né? Mas vocês tão vendo aí, eu fiz um puxadinho, assim, de lado. Primeiro eu fui prendendo com os grampos, depois eu vim com o gel. Porque como você tem menos cabelo, se já vir com o gel direto, pode ficar aquele acúmulo de produto. Então, primeiro eu aprendi. Olha, isso aí eu aprendi agora, hein? É, mas agora eu vou colocar a presilha pra dar um tchan. Gente, olha aqui, arremate final. Vou ter que levar no vídeo pra que eu sou nova, ó. Ah, os truques, ó os truques, ó. Pinchado sempre tem que dar um tchan, assim, depois. Porque se você só prender e deixar, o restante do cabelo não se ajeita, não. Aí você tem que vir, ó, com o mundo aqui. Às vezes eu até puxo, mas assim... É muito ajeitosa, né? Onde você iria com esse penteado? Fazer um show. Fazer um show. Você costuma fazer muito penteado, ó? Não. Eu vejo que você prende aqui, ó. É, eu faço muito assim pra... Do calor, né? Ou do dia que ele tá muito murcho. Você não tem esse mal, né? Muito cabelo. Quanto mais tem é, fica mais volume fica. É, então. Você deu noção, esses dias eu fui gravar um clipe. Ai, pra gente, pra contar. Eu deixei o cabelo mais sujo. Pra que ele tivesse mais volume. Sei, aham. Eu faço isso também. Você faz isso? E aí vai ficando mais bonito. Eu gravei dois clipes, assim. Porque o liso ele vai ficando oleoso. Nosso não, ele vai ficando mais seco. E é legal porque você tá dando dica pra penteado de cabelo curto. Porque quando eu abro, eu vejo muito penteado pra quem tem muito cabelo. Ou cabelo comprido. Inclusive aqui uma dica, ó, pra quem tem menos cabelo assim. É sempre que faz a trança, dá aquela frouxadinha. Eu faço isso no meu cabelo. Eu acho que essa dica é que serve pra todo mundo. Mas pra quem tem menos cabelo, mais ainda. Não esquece de fazer isso aqui. Uma coisa muito legal também agora, que tá surgindo no meio da evangelização pela internet. São os nossos perfis nas plataformas digitais. Quem é cantor, agora você pode acessar. Os aplicativos de música, a tendência deles é que eles virem verdadeiras redes sociais. E é muito importante seguir o perfil que eu curti. Eu sigo sempre, porque a gente recebe notificação. Isso. Pra poder acompanhar. Inclusive, quem me seguir lá no meu canal, os próximos clipes vão entrar lá no meu canal. Inclusive, uma ela assistiu em primeira mão. Ela assistiu. Quem segue a gente nas plataformas digitais, no Spotify, na Deezer ou qualquer outra, você vai ter acesso. Não só a música, mas agora você também vai ter um mundo do cantor, a turnê, o que ele tá fazendo e tal. A plataforma digital, ela atinge muito mais gente, muito mais rápido e de forma muito mais barata. E se você escuta mais de 30 segundos, às vezes as pessoas perguntam muito isso. Eu tô ajudando a Canção Nova? Sim, se você escuta a música mais de 30 segundos. Se você nos segue, se você volta mês a mês, a plataforma entende o quê? Ah, muita gente ouve essa música. Muita gente gosta. Então, nós vamos mostrar pra mais gente. Gente, aqui, ó, eu peguei o modelador térmico. Tô dando um chunk nesses cachinhos da franja. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês depois, mas eu puxei uma trança de cá e outra de cá. A franja ficou mais em evidência, né? Então, eu peguei aqui o modelador pra dar aquele up. Até mesmo porque a gente fez outro penteado e aí o cabelo vai ficando já bagunçadinho, né? A gente vai fazer vários. O que a gente faz com a Ana Lídia? A gente leva ela pra casa. Vamos carregar a Ana Lídia pra casa, gente. Porque olha aqui. São coisas muito pequenas e que dão toda a diferença. Eu falo, gente. O que muda o penteado é o acabamento. E aí, aqui atrás, eu vou colocar uma prisilha. As prisilhas estão super em alta. Eu acho que fica lindo. Dá um outro real se você senta um penteado. As meninas sempre pedem dica de penteados pra noivas, madrinhas. E esses penteados, gente, dão super certo. Vocês podem ir adaptando. Na hora que coloca também um acessório, né? Um brinco. É outra coisa. Outra coisa, é. Ana, aí você fez uma live esses dias. Você tava se arrumando, né? Foi. Você falando da importância de se arrumar, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma futilidade. E eu sempre falo assim, que às vezes quando você tá num dia ruim, que você não tá se sentindo bem, que você tá com a autoestima lá embaixo. Claro que você tem que olhar a fundo e ver qual o motivo de tudo isso, né? Lá dentro de você. Mas uma coisa prática que a gente pode fazer é tirar um tempinho, é se olhar no espelho, se arrumar, fazer uma maquiagem. Porque também, assim, a gente acha, ah, tô indo pra igreja, vou de qualquer jeito. Não é assim. Mas esse processo de você estar ali se arrumando, já é um processo de assumir a textura do seu cabelo, a beleza, como Deus fez, a pele, o sorriso, o olhar, se olhar, sabe? Olhar nos seus olhos, assim. É isso que eu falo, assim, o exercício às vezes não é nem só pra você se arrumar, mas é pra você parar e olhar pra você. Porque às vezes a gente não faz isso. Não faz. E outra coisa, às vezes a vida tá tão bagunçada, tem tanta coisa desorganizada, quando você para e organiza alguma coisa aqui fora, dá uma arrumada, o ato de você fazer um penteado, não é só pelo penteado, é porque você parou e começou a fazer alguma coisa e concluiu aquela coisa. Concluiu, vai até o fim. Exatamente. Aí você olha e vê aquele resultado final e fica, nossa, é outro sentimento, é outra coisa que você gera ali dentro de você. Uma tensão, um tempo que você vai ter pra você ali, Deus aproveita e cura. Eu lembro quando a gente se conheceu na Canção Nova, que eu disse isso pra você, Ana, que Deus abençoe sua missão. Porque a missão da Ana é fazer a gente voltar à nossa essência. Quando nós voltamos pra nossa essência, nós encontramos Deus. Peguei uns, tipo uns grampinhos que tem uma pontinha de pedrinha. E ó, gente, eu fui prendendo de forma muito despretensiosa, assim. Eu fui pegando os grampos e aí eu ia torcendo e prendendo as mechas. Mais despojado mesmo, mas ao mesmo tempo sofisticado, né? Muito sofisticado, é. Esse penteado aqui, ele tá com esse acabamento mais festa por causa do acessório. Mas se você não coloca nada, ele fica perfeito pro dia a dia. Principalmente agora que tá quente. E aí você quer descansar do coque normal. Você faz esse tipo. Verdade. Gente, e esse penteado é perfeito pra quem tem menos cabelo e tem o cabelo mais curto. Porque pra fazer no meu, é mais difícil. Porque o cabelo pesa mais. O cabelo é um pouco mais comprido, então é mais difícil. Essa é a sua vantagem, Ana. Super leve. Esse penteado aqui fica perfeito. Ah, deixa eu contar um segredo pra vocês. Que a gente tá esses dias aqui em Unaí. Olha isso, gente. A Ana Lídia tem um segredo que eu descobriu. Porque eu tava sem... A água de Unaí tem uma coisa diferente nessa água. Porque normalmente eu lavo meu cabelo o dia que eu lavo não presta pra nada. E aqui não, ó. Eu lavei hoje e o cabelo tá com volume hidratado. Fica bonito, brilhoso. Definido, definido. Eu falei, não, então não precisa de nenhuma dica mais. Não precisa, eu vou levar um galão. Você já pensou em comercializar água? Água da Ana Lídia, gente. Porque, ó, água daqui é diferente. Vou lavar a cabeça aqui. Será que as minhas dicas não funcionam? É só água de Unaí mesmo. Dá muita diferença mesmo. Normalmente, em Cachoeira Paulista, quando eu lavo o cabelo, no dia que eu lavo ele fica sem volume. Triste, coitada. Aqui não. Em Unaí, você lavou a primeira vez e já tá na alegria total, assim. E outra questão também, porque o clima aqui é muito seco. Eu acredito que isso influencia. Porque é um secador natural, né? Agora eu tô puxando aqui, ó, gente, bem pra cima, deixando a franjinha solta. Ah, esse eu uso bastante. Nossa. E você prende como? Segredo isso aqui, gente. Eu tô contando muito segredo já nesse vídeo. Sabe aquele, aquelas meias finas? Aham. Corto a meia fina, dobra e parece que ela não marca muito o cabelo. Uma dica, aqui eu usei o elástico fininho. Porque o cabelo já tá com mais volume, que a gente já secundiu bastante. Sim. Mas quando o cabelo tá mais luxo, se você pegar algo que é mais grossinho mesmo, tipo a meia mais grossinha, já ajuda a dar mais volume, a deixar o cabelo mais pra cima. Você ainda usa a meia do teu pai? Não, acredita. Eu não faço a meia do teu pai. Eu lembro, né? Porque você usava a meia do teu pai. Porque o cabelo tá maior. Eu usava quando ele tava menorzinho, que aí eu puxava, assim. Isso. Eu estou representando todas as queridas aqui da Ana, que tem o sonho de um dia entrar aqui nesse cantinho. Eu tô representando você. Peguei o gel e a escovinha só pra dar um acabamento. Isso também é um detalhe, uma coisa muito simples, mas que eu acho que já dá outra cara, assim, pro penteado. Que é um negócio também que eu não faço. Você faz, né, Ju? Ju, vem cá mostrar seu penteado, gente. A Ju também apareceu no outro vídeo que a gente fez ano passado. É, ela tá escondida ali, ó. Olha que linda, gente. E ela puxa o baby hair aqui, ó. Puxa, aprendi com a Aninha. Aí eu só puxei aqui, assim, com uma mechinha, com ela chiquinha. Aí eu joguei todo ele aqui à frente, porque eu gosto de volume, amo volume, então eu fico toda hora aqui levantando e fico assim. Fez o baby hair, colocou uma argola. Eu falo que os acessórios fazem parte. Fazem a diferença. Fazem toda a diferença. É um charme, né? É um charme. Fica bom isso pra vocês. Ai, foi carinha. Gente, eu não uso tiara. Aí aqui, ó, eu coloquei entre a franja e entre o puff. Eu acho que eu vou puxar um fiozinho aqui, ó, que eu tô viciada em fazer isso. Ah, é? Eu gosto de usar um spray, porque se pegar o gel, fica meio durinho, assim. Ou pode usar um modelador também. Que é um negócio também que eu tenho em casa e não uso spray. Outro truque, gente. Sempre coloque em grampos, assim, ó, porque os fios eles vão soltando. Vou levar a Ana Lídia comigo, num potinho. E dá pra adaptar, assim. São quatro opções, mas você pode usar essa tiara no coque. Ou você coloca as pedrinhas que a gente usou no coque baixo nesse penteado. Muito linda. Ai, gente, tô me sentindo muito amada aqui, ó. Representando todas que eu tenho sonho de vir aqui ser cuidado pela Ana Lídia. Contem aqui nos comentários pra gente qual foi o penteado favorito de vocês. Qual que vocês vão testar aí. E corram pro canal da Ana também e se inscrevam lá. É isso. Ai, eu que agradeço, linda. Beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.